Flamengo, Eric Pulgar supera a timidez e se destaca. Assista e inscreva-se para não perder nenhum detalhe. Eric Pulgar supera a sua timidez através de seu trabalho dedicado, recebendo o apoio do elenco e se destacando no Flamengo. Apesar de ser tímido e evitar entrevistas, Eric Pulgar é extremamente dedicado aos treinamentos e tem uma paixão pelo jogo. Essa é a descrição dada por aqueles que convivem com ele no Flamengo. O jogador chileno demorou um pouco para se adaptar ao clube, mas conquistou seu espaço e hoje é um dos destaques da equipe. O volante, com 29 anos, foi um dos estrangeiros que enfrentaram mais dificuldades de adaptação no rubro negro, e por isso precisou de tempo para se desenvolver. No ano passado, por exemplo, ele jogou apenas 8 partidas e não marcou nenhum gol. Nesta temporada, porém, ele se tornou titular, disputou 19 jogos e marcou um belo gol contra o Vasco, na goleada por 4 a 1 na última segunda-feira dia 5. No dia a dia no Ninho do Urubu, Eric Pulgar chama a atenção por seu empenho nos treinamentos, sendo considerado um dos jogadores mais dedicados do elenco. Quanto à sua timidez, é perceptível uma melhora, ele está um pouco mais comunicativo. Com a chegada de Jorge Sampaoli, ele teve a seu favor um treinador que já venceu seu futebol dos tempos da seleção chilena, o que o ajudou bastante. O volante conquistou o apoio e a segurança do elenco, como relata o zagueiro Fabrício Bruno. Eric é um ótimo jogador. Ele jogou em um nível muito alto no futebol europeu. Ele é alguém que só acrescenta ao nosso elenco. Até brinco com ele sobre sua grande qualidade e visão de jogo. Fico feliz por tê-lo aqui. É difícil para um jogador estrangeiro quando vem para o nosso país. Ele enfrenta dificuldades de adaptação, com um idioma diferente, mas estou feliz que ele está se encontrando em nosso elenco, fazendo grandes jogos. É um garoto que merece muito e só nos ajuda durante uma temporada. Ele tem se destacado nas cobranças de falta. O belo gol de fora da área marcado contra o Vasco foi apenas um exemplo do que os torcedores do Flamengo podem esperar de Eric Pulgar em breve e que ainda não foi totalmente explorado, suas cobranças de falta. Aqueles que o acompanham nos treinamentos apontam que ele é um dos que mais se destaca nesse aspecto, tanto em termos de qualidade quanto de repetição, juntamente com o meia Rascaeta e o zagueiro Léo Pereira. Agora é hora de superar a timidez e assumir a responsabilidade de cobrar faltas nos jogos. E assim encerramos mais um vídeo repleto de informações sobre o talentoso Eric Pulgar no Flamengo. Não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal para receber em primeira mão todas as notícias e novidades sobre o Mengão.